Ratão, você gosta dos Flintstones? Eu gosto, né? Quem nunca quis ter o carro dos Flintstones? Mesmo sabendo que aquilo ali é uma bosta. Cara, eu tinha o meio que tinha o carro dos Flintstones, mas vamos lá que hoje a gente vai comentar a comida dos Flintstones. Sejam bem-vindos ao Hora Épica e hoje a gente vai fazer uma degustação, Ratão, de comidas de desenhos animados. Tipo a maçã da Turma da Mônica? Tem, né? Vende no mercado, né? Maçãzinha, maçã pequenininha. Mas eu não acho que é de produto licenciado, não. Ah, não? Eu não tenho certeza agora, é de produto licenciado. Não, por exemplo, vamos fazer aqui uma suposição. No Bob Esponja tem um hambúrguer de siri. Sim. Então a gente experimentaria o hambúrguer de siri. Eu já comi no restaurante lá em São Paulo. É, a gente já fez esse vídeo, por isso que eu usei como exemplo. Pô, da hora, da hora. É bom o hambúrguer de siri, né? É bom, é bom, é bom. Vem até na caixinha assim, em formato do restaurante. É, olha aí, olha aí. Bom, é isso aí. Pra quem não sabe, Ratão tá apresentando os vídeos aqui essa semana comigo. Todas as redes sociais dele estão aqui embaixo. Primeiro comentário fixado também na descrição do vídeo. Graças. Bora pra degustação. Ratão, você é um naruteiro. Boa, sou, hein? Aqui tem um lamenzinho do Naruto. Não sei se é bem o do Naruto, mas... Tá triste isso. Eu vou falar pra você, não tá tão bonito, cara. Não tá, o ovo parece ouvinho de codorna instalado. É, mas é um ovo de codorna isso aqui. Ah, é? Não, só pode ser. É o tamanho disso aqui, Ratão. Que galinha é essa aí, cara? Eu acho que deram um soco, né? Com a barriga da galinha, ela foi... Estourou três ovos aí, né? Não é possível. É um ovo de codorna isso aqui, cara. Porque assim, na verdade... Tava escrito um lamen lá? Lamen. O lamen ali, o ovo, você tipo... Não, mas quando eu pinto isso aqui, é o quê? É lamen, é lamen, né? É lamen, né? É lamen. Lamen, tá. Chega aí, Ratão. Vou te servir aqui e vamos ver se a gente muda a nossa opinião experimentando. Tá, mas tá meio cristo. Cara, isso aqui é um macarrão normal. Ah, sim. Carne de porco tem. Bota aqui, bota aqui um pouquinho. Bota bem pouquinho. Bota aí só um pouquinho que a gente tem mais gravação hoje. Pega aqui a carninha. Isso aqui é carne de porco, tá? Isso aqui é carne de porco. Tudo lá a gente tem. Tá, tem aqui um... Brotinho aqui de... O chimézinho. Também aqui, ó. Ó, vou fazer o seguinte, Ratão. Você é visita aí? Vou te deixar com o momento. Não, não, não. Pode pegar a sua vida pra você. Pode pegar pra você. Covarde. Não, 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 não. Tá, vou me servir aqui. O que você vai querer pegar mais aí? É tão pouquinho, não. É, não, deixa aí. É enfeite isso aqui. É estética. Goto de bambu aqui embaixo. Ó, o que importa tá bom, Ratão. O que importa tá saboroso. Vamos lá. Esteticamente falando, não tá bonito, não. Assim, eu já comi lá, né? Uhum. E... É o tipo de prato que tem que comer ali na hora ali. Sim. Entendeu? Uhum. Concordo com você. Porque esse daqui tá mais uma mistura. É, bá. Cara, a carninha de pouco tá boa. Na hora, pouco, não tem erro, né? É, na hora, tá ali a melhor ainda. É só fazer ela bem feitinha, não fazer mal passada, senão... Dá aquela bicheira toda lá, né? Uhum. Nada pra variar esse nome? Nem f***. Mas nem f***. Bouguinha que tá um miojão. É isso, cara. Com o carro de boro. É, assim... Claro, vai pegar o sabor ali, um pouco do molho. É, tá parecendo um yakisoba, Branca. Parece um yakisoba. É. Com menos, com menos, talvez, foi, assim, menos sódio, assim. É, cara, eu falaria isso aqui, é um yakisoba. É. Mas tudo bem, sabe o que é bom? Hum. Que dá pra fazer uma thumb da hora falando que é o lábio do Naruto, tá ligado? Ah, já, já. Dá pra fazer um clickbait também, tá ligado? O clickbait é verdade. Todo clickbait que você vê é verdade. Nem que seja por um segundinho. Por um segundinho. Mas ele é verdade. Então não reclame. Põe um pedacinho aqui, uma imagenzinha do lábio do Naruto. É, pronto, aí, ó. Verdade. Não foi clickbait. Agora justificou, pô? Justificou, c***? Bom. Agora esse ovo aqui parece tão fixe. Eu não vou nem comer, cara. Eu não vou nem... Porque tá rosa o ovo, cara. O ovo... Ó. Só tô dando uma biscoitada aqui, ó. Só pra ver qual é. Esse é ovo de codônia, não é não? Tá sem sal aí no ovo. Tá parecendo aquele ovo que a gente coloca no potinho e coloca no micro-ovo. Foi, foi. Porque normalmente no lábio o ovo vem como boiando, parecendo o Pedro Scooby, meu parceiro. E se dá pra ver uma morte, você estoura ali, ainda faz um... Hã? Aqui esse lábio tá triste. Tá triste mesmo, cara. Mas assim, não foi culpa da produção nem nada, porque pede no restaurante e a gente não sabe o que vai vir, né? Geralmente ela pede o melhor avaliado. Esse aqui é o lábio mais bem avaliado do aplicativo. Acredite. Existe a possibilidade de, se você for num restaurante, ser gostoso? Com certeza. É, é. Porque se viesse, eu mando devolver. Eu falei, querida... Porque vem no pratinho certo, vem no jeitinho certo... Me serve aqui um ovo frito aqui, um torrejo e tamo show. Então o Naruto ficaria triste com esse prato aqui? Eu acho que ficaria. Bom, vamos pro próximo pra ver se melhora. A costereta de brontossauro. Essa é do Freakstas. Essa é do Freakstas. Do Freakstas. Ó, sempre que a gente tá falando aqui, nosso editor tá botando aqui a imagenzinha do como é no desenho pra galera poder fazer o comparativo também. Só fiquei bem assim, a Letícia escurriu a dedo isso aí, né, né? Porque é um símbolo do canal, é um brontossauro, cara. Tá atrás de você ali, a Terra. Então vai, a gente vai comer o... Nossa. Tadinho. Tadinho do bichinho aqui. Mas assim, não é de brontossauro, gente. Vai ter um monte de gente falando, ah, mas é fake. Pô, pera lá, né? Os brontossauros foram extintos porque muita gente queria a costeleta dele. Né? Meu Deus do céu, mas ó. Essa daí... Ixi, tá soltando aqui. É uma costela aqui, de porco? É. Cara, essa aqui é da Outback, né? Ah, pronto. Tá aí o segredo, entendeu? Tá aí. Tá aí o segredo. Claro que a gente falou com Outback, eles mandaram especialmente isso aqui pra nós aqui. Mentira. Vocês foram lá comprar, né? Outback aí, chega junto aí. Vamos lá, hein? Mas assim, mano, costela não tem como errar. Não é Outback, né, velho? Não tem. Então assim, na real, o propósito do vídeo aqui é que os alimentos sejam pelo menos semelhantes fisicamente, né? No Naruto a gente falhou, mas aqui acho que a gente acertou mais, viu? É, aqui não tem como não errar. Por quê? Mas aqui, vou te falar. Você que morou há um tempo nos Estados Unidos. Sim, sim. Barbecue defumado lá é brabo. É diferente. É diferente. E tipo, a costela de porco deles lá, mano, é um absurdo. Os caras chegam e fazem assim, o osso sai. Bala, ó. Ele faz assim, quer ver? É, e cai. O osso cai. Aí ele chega, ele pega o osso e corta o resto da carne com o osso que ele tirou. É absurdo, cara. É legal, é da hora. Ó, a gente ficou muito tempo lá no sul dos Estados Unidos, que é a região das costelas. Cara, tem umas casas de costela lá que são absurdas, mano. Absurdas. Tem aquele smoke, aquele defumador lá, cara. Uhum. Eu conheço um bralho aqui, que faz aqui em São Paulo, pô. Mesma esquema de lá. Uhum. É? Hum. Só pra ele mandar uma... Ele faz, ele não tem restaurante. Ele faz pra ele. É, então. O que que acontece? A gente lá no Jeff Coxinhas, a gente precisa de frango defumado. Uhum. Pra poder fazer as coxinhas também de frango defumado. E é ele que faz. Entendi. Aí ele faz pra churrascaria, que é parceira nossa lá. Uhum. E faz os frangos defumados pra gente, mano. É top. Mesma esquema de lá. Mesma receita, tudo, tudo. Cara, isso aí é, assim... A carne, às vezes, é um pouco diferente, né? Porque eu não sei se tem raça de porco ali diferente. Não, não, não. O lance é o preparo. É o preparo. É o preparo demorado. Porque o cara, tipo, ele tem que começar a preparar às sete horas da manhã. Com aquela defumadora. Sim, sim, sim. Defumadora dele parece até aquele trem lá de foto pro futuro. É, que tem chaminé aqui do lado. Chaminé e o cara aqui fica, que fica. Aí vem, tira, pincela e joga, pá. Quando é quatro, cinco horas da tarde... Tá pronto. Que fica pronto. E aí o molhinho até ele já entra todo na carne. Ah, tem que coisar pro almoço? Meu parceiro, tem que começar de madrugada. Não tem como. É, não tem como. Entendeu? Isso aqui tá mais do que aprovado, cara. Talvez não seria de brumto ou saldo, mas tá muito bom. Vamos pro próximo. Vamos ratar o nosso próximo aqui pra remeter à sua infância. Talvez não à sua. Mas temos aqui... Uma referência, né? Eu tô vendo aqui. Não, já peguei. Um ratatouille. Um ratatouille. Um ratatouille. Mas esse ratatouille tá diferenciado. Cara, esse aqui é um ratatouille com cortes espessos. Então, porque o ratatouille normalmente é o corte infininho. É bem infininho. Né? Parece que é feita aquela máquina de mortadela lá. Posso fazer uma pergunta? Isso aqui foi preparo caseiro. Não? Foi do Félix Bistrô? Não? Esse é o lance do gourmet que eu tô te falando. Os caras só botam a p*** do nome e botam 40% mais caro. Porque é isso daí. Toma. A magia do ratatouille, o sabor dele, tá em você conseguir pegar todos os ingredientes em uma garfadinha só assim. Sim! Não é? Aqui você tem que ser um protossauro pra fazer isso. Eu acho que é complicado, viu? Ratatouille, não sei nem como você viu isso aqui. Eu tô vendo aqui que tem uma berinjela. Eu vou pegar o que tem da berinjela pra cima. Pra mim. Você faça igual. Pega da berinjela pra cima ali pra você. Pega um tomatinho aqui. Eu vou pegar um tomate cereja, porque eu gosto de tomate cereja. Aí, o que que acontece? Tem um suco aqui de tudo e eu vou sentir o gosto. É, faz sentido. Porque, meu amigo, o negócio do ratatouille aqui não foi ratatouillezado, não. Entendeu? Hum, tá gostoso, cara. Gostoso deve tá, né? Porque não deve ter sido barato. Foi barato, Lili? Cara, isso aqui é o prato que é de graça pra você fazer. Essa p*** não sai 3 reais. Não sai. Não sai. Não sai. Não sai 3 reais esse prato. Tudo bem que o tomate tá caro. Quanto custo é isso aqui, Lili? Só de curiosidade. 50 conto? Eu vou vender ratatouille, rapaz. Não vou vender coxinha, não. Como é que pode um negócio desse, ô, Vlad? Olha o tamanho desse cebola aqui, meu parceiro. Não, agora eu vou pegar na força do ódio aqui agora. Olha o tamanho disso daqui. Tá vendendo o quê? Um quilo? Eu desculpa. O cara pra cozinhar isso aqui também não tem muita dificuldade não, cara. Ele jogou azeite pra c*** aí? Jogou as folhinhas de louro? O custo dele tá no azeite. O custo dele tá no azeite. E o nome, né? Matatouille. Estou vendendo matatouille. É. Não, não. Cara, tem gente que estoura e a gente não sabe porquê, né? Tá aí? Tá andando de porte. Esse aqui é o mais vendido do... Matatouille mais vendido do aplicativo. Tá andando de porte. A margem dele tá boa aí, né? Isso aqui não é difícil de fazer. Não é difícil de fazer. Tomate e cereja. Beleza, pá. Mas eu falei 3 reais, eu falei de sacanagem. Mas o custo desse prato aqui não é 5 reais. Cara, eu acho que não chega também. Não chega 5 reais. Porque não vai uma cebola inteira, não vai um tomate inteiro, não vai... O lucro desse prato, nesse cara, chega a 300% porque tem as taxas ainda do aplicativo ali, pá. Mas tá reba, tá estourado. E assim, no fundo, o sabor aqui tá muito mais do ouro e do azeite do que do caldo em si, assim. Que eu acho, assim, faltou realmente ter aquela... Vai estar no videozinho, assim, as camadinhas. É, é. Imagina, o que com a ratatouille? Eu já comi ratatouille e falei, caraca, o bagulho é bom. Porque eu não gosto muito de pimentão. Tá. Eu não gosto muito desse negocinho aqui, berinjela. Sim. Eu gosto, mas assim, é umas paradas tão fininhas que você perra... Fininha, tão camadinha. Como se tivesse pegado aquelas batatinhas de colo. Sim, sim, sim. Pegando um monte e comendo. Sim. Aqui não, velho. Aqui é só o toroço aqui. Aqui é a moda da casa. Beleza, é isso aí. Aqui vem a moda da casa, velho. Eles gormetizaram o ratatouille, é isso aí. Eu acho que a máquina de fatiar lá quebrou. E os caras não tinham habilidade de cortar na mão aqui, assim. Na mão? Os caras cortaram e ficou com um pedaço de pedra. Bão, bão, bão. Isso aí é dos Flintstones, não é do ratatouille. Essa é a salada primitiva aqui, né? É dos Flintstones esse daí, velho. Ratatouille dos Flintstones. Só que não chegou nesse episódio, entendeu? Dá pra acompanhar bem aqui com a costeleta aqui. Não, ratatouille é o meu negócio desse aí. Eu falava, meu parceiro, isso não é ratatouille, não. Mas tem mais um. Tem uma sobremesinha pra encerrar aqui o vídeo. Bora. Até o pra gente finalizar aqui algo doce, temos uma torta de maçã da Branca de Neve. Que ela serve pros sete anões, aparentemente. Essa torta de maçã aí... Deu uma choradinha aqui, né? Deu uma chorada, hein? Ó, o que importa é tá saboroso, cara. Eu vou falar pra você. Ó. Tem uma coisa que eu gosto é de torta de maçã, viu? E é difícil ter boa, viu? As pessoas não costumam acertar muito, não. É que é muito regional daqui, né? Ah. O sorvetinho não tem como errar, né? Não tem. Pegou a bola do pote, já era. Cara, tá boa a tortinha, viu? Tá ok. Mas tem que ser da Branca de Neve, tinha que ser algo especial, mano. Tinha que ser diferenciada, né, cara? Ah. Mas tá boa, não tá ruim, não, cara. Diga, por favor. Cara, esse sorvetinho aqui foi pro... Lembra da torta de maçã do McDonald's? Uhum. Tá igualzinho. Cara, eu vou falar pra você. Tá igualzinho? A torta de maçã do McDonald's é uma torta de maçã muito boa. Muito boa. A de banana também. Uhum. Muito boa, assim... Boa mesmo, sim, tá? Tipo, de verdade, assim. Pode pedir, pessoal. Eu acho que a galera não tem o costume de pedir tortinha de maçã, tortinha de... De banana. De banana. Pode confiar na Cal. Não é só o hamburro que os caras vêm. É a melhor submersa do McDonald's. É boa. É boa. É boa. Sem brincadeira, assim. E eu vejo que quase ninguém pede. Não pede, não tem o costume de pedir, não. O pessoal às vezes pede o sorvete no delivery, irmão. O sorvete não chega tão bom. A tortinha chega boa, cara. Cara... Chega boa, boa, boa. Vou te falar aqui agora. Sorvete. Diga. Acho que é em Campinas. Tem um lugar chamado Sergel. Sergel? Sergel. É o melhor sorvete que eu já comi na minha vida. Eu liguei pros caras... Porque eu queria franquear pra São Paulo. Cara, agora tô... Os caras... Mano, os caras... Não tem como porque a gente não consegue atender a cidade de Campinas. Campinas não. Calma aí. Caraca, agora me deu branco. A região de Campinas ali é americana, Jundiaí. Calma aí. Porra, vete. Não é... Mano, é Campinas. Campinas. Porque quando a gente foi pra... Eu fui nesse negócio de retrogame, conheci os caras, né? Os caras. Não, a gente tem que passar no Sergel. Falei, não, como assim? Tem que passar no Sergel. Tem que passar no Sergel. Desceu um monte de gente, colecionador de videogame. Cada um com o seu pote de isopor. Tô de sacanagem não, mano. Pra trazer o sorvete da Sergel. Eu vou lá. É o melhor sorvete que eu já comi na minha vida. Letizinho do Fábio. Só isso que eu vou falar pra você. Ó, Letizinho. Marco, prepare que a gente vai fazer uma expulsão. Quem é de Campinas sabe o que eu tô falando e pode botar nos comentários, Sergel. Eu não tô de sacanagem, não, mano. Tem um lá de caramelo com nozes. É um negócio absurdo. Não vai na segunda-feira. Por que não? Porque você não vai achar estoque. A loja dos caras é de frente pra fábrica. E a fábrica é gigantesca e não dá razão pra cidade de Campinas. Não é tanto que tipo... Ele falou, se você quiser vir comprar pra vender na sua cidade, beleza. Mas a gente não consegue vendecer. Por que isso, cara? Entendi. Cara, vamos fazer uma excursão pra lá. Mas voltando aqui. E a tortinha, gostou? Eu gostei. A tortinha tá aprovada. Tá aprovada. Bom, assim, a gente experimentou uma série de coisas aqui de desenho animado. Eu acho que a galera viu que a gente tentou fazer um pouco mais pelo visual do que pela... Talvez... Mais ou menos. Faltou o hambúrguer do hambúrguer. Né? O hambúrguer do... Do hambúrguer do hambúrguer, né? Quem lembra do hambúrguer? Nossa, é ativei. Do Edu? Não, do hambúrguer. Eu não lembro. Eu não lembro, mano. Qual que é isso aí, cara? Qual que é isso aí? Não lembraram. Não, que eles só comiam. Toda vez que ele tava lá, é Dudu do hambúrguer. Acho que é Dudu do hambúrguer. Eu não tô sabendo, não. Cama aí, cama aí. Dudu do hambúrguer. Do papai. Do papai. Do papai. Pode crer. Ele só vinha com a badeira assim, ó. Ele vinha com a badejinha. Comia um por um, que é o hambúrguer. Parece ser só... É só o hambúrguinho. É só o hambúrguinho. Sabe o que é bom? Que a gente pode trazer isso aí no próximo vídeo. Com certeza que é no próximo vídeo. Muito obrigado pela participação. Lembrando que a gente tem o seu sério do Ratatum. todos aqui embaixo na descrição. Fica também o primeiro comentário fixado. E até a próxima. Sergel, hein? Até a próxima. Vai na calma.